Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje na videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os platelmintos, que é o próximo filo que nós precisamos estudar e nós vamos falar também um pouquinho sobre verminoses, que são algumas doenças causadas por esses verbos. Essa semaninha, então, as nossas aulas, nossos estudos, vão se dividir em duas videoaulas. A de agora, que é a de platelmintos e verminoses, e a outra que é de nemateumintos, que é o próximo filo, e verminoses também, tá bom? Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, só recapitulando, então, nós estamos dentro do reino animal, né? Estamos estudando os animais já há algum tempinho. Os animais são aqueles indivíduos que vão apresentar células eucariontes, todo mundo tem células eucariontes dentro do reino animal, e isso lembrando que não é uma exclusividade deles, né? Na verdade, é só o reino monera que apresenta seres vivos que têm a célula procarionte. O resto, todo mundo tem células eucariontes. Vão ser todos pluricelulares, então, mesmo os animais mais simples que têm, que no caso são as esponjas do mar, eles vão ser pluricelulares. E todos vão apresentar nutrição heterotrófica, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui tá o cladograma do reino animal. O nosso foco na aula de hoje, então, são os plateumintos, e na próxima videoaula, que é a videoaula dessa semana ainda, são os nemateumintos. Então, esses dois aqui, né? Nós vimos na semana anterior, políferos e quinidários. Agora, vamos para plateumintos e nemateumintos. Nessa videoaula, plateumintos. Na próxima, nemateumintos. Quem são esses plateumintos, né? Que a professora tá falando. Lembrando que quando a gente classifica um ser vivo num grupo, né? Ah, é um plateuminto, é um nemateuminto. A gente usa, lembra, três critérios. Que são os critérios morfológicos, embrionários e de biologia molecular. A gente fala, principalmente, né, no medicino médio, de critérios embriológicos, embrionários e morfológicos, ok? E no caso aqui, a gente vai falar muito, quando a gente fala de vermes, a gente vai falar muito dessa questão morfológica. Porque é algo bem marcante. Aqui nesse cladograma, eu tenho três grupos que são os chamados vermes. Que são os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. E qual que é a grande diferença entre eles, né? No caso dos plateumintos, nós temos os chamados vermes achatados. Então, eles são vermes, mas eles são achatadinhos. Mas não é um achatado assim, como se achatasse na cabeça. É o achatado dorso-ventralmente, que a gente chama, né? Dorso é a frente, ventre é... opa, ventre é na frente, desculpa. Dorso é atrás. Dorso-ventralmente é como se ele estivesse deitadinho e viesse uma prancha, assim, ó. E amassasse o bichinho. Tá? Então, ele é um verme bem fininho, ó. Olha aqui. Esses daqui são até bonitinhos, né? Olha aqui. Aí dá pra ver muito bem. Aqui, ó. Como ele é fininho, né? É um verme bem, bem, bem fininho. E aí, nesse grupo, eu tenho representantes tanto de vida livre, como é o caso das planárias, quanto representantes parasitas. Que aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns desses parasitas, tá? Então, esses são os plateumintos. Olha, a primeira característica que aparece aqui são vermes achatados dorso-ventralmente. Eles são interozoários, pra quem não se lembra, né? Eu conversei sobre isso com vocês lá na aula de porífero. Que quando existe a fecundação, né? Do gameta masculino pro feminino, forma uma célula. Essa começa a se multiplicar. E aí, no momento, eu vou ter a formação de tecidos embrionários. Que são um conjunto de células que vão dar origem aos órgãos, né? Do indivíduo. No caso dos poríferos, eles são parasoários. Eles não vão ter esses tecidos embrionários. Consequentemente, não vai formar órgãos. A partir de quilidários, todo mundo já é interozoário. Então, todo mundo já produz tecidos embrionários. E, consequentemente, vai ter produção de órgãos, tá? É que nos quilidários, eles são animais muito simples, né? Então, eles vão apresentar só dois tecidos embrionários. Eles têm três, tá? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Eles vão apresentar dois. A partir dos plateumintos, todo mundo já apresenta os três tecidos, tá? Então, são animais aí um pouquinho mais complexos. Aliás, conforme for passando, tende a ficar mais complexo mesmo. A simetria, ela é bilateral. Ou seja, eu consigo dividir o indivíduo em duas partes equivalentes. Não exatamente igual, milimetricamente, mas equivalente. Nós somos seres bilaterais, tá? A gente pode ser dividido em duas partes equivalentes. Eu tenho o surgimento da cefalização. Cefalização é uma característica importantíssima. Importantíssima. Cefalização é a presença de uma cabeça. E por que a presença da cabeça é algo importante? Porque eu vou ter a concentração de sistemas nervosos centralizado. Então, eu vou ter um sistema nervoso central, né? O cérebro, isso é importantíssimo. E permite que o animal tenha uma percepção de mundo diferente, né? A cefalização, inclusive, ela está relacionada diretamente com essa questão da simetria bilateral. Você só consegue dividir o indivíduo em dois porque ele tem o surgimento de uma cabeça, tá? Eles podem ser divididos ali, são parasitas. Eu já falei isso pra vocês. E todos estão no ambiente úmido porque eles têm a pele muito, muito, muito fininha. E aí, se eles ficarem em um ambiente muito seco, resseca, né? Estoura. Então, precisa ficar sempre em um ambiente úmido pra ela se manter hidratada. O sistema digestório, ele vai continuar sendo sistema digestório incompleto. Lembre-se que o sistema digestório surgiu nos quilidários e ele se mantém, né? Mantém, continua aí, sistema digestório incompleto. Eu vou ter o surgimento de uma estrutura pra excreção. O que é excreção? É a retirada de substâncias tóxicas do corpo do organismo, do indivíduo, né? Do organismo. Gente, não é cocô, tá? Cocô tá relacionado com o sistema digestório. Eu tô falando de excreção, sistema excretor. No metabolismo das células, produz substâncias tóxicas. Beleza, normal, né? Só que essas substâncias tóxicas precisam ser removidas. Quem vai fazer isso nesse bicho são as células flama. Quem faz isso em nós? Em nós, quem faz são os rins, né? Que filtram, retiram as substâncias tóxicas, mandam pra bexiga e a gente elimina. Eles não têm uma estrutura tão complexa, né? Até porque é a primeira vez que um sistema excretor, ele tá aparecendo. Então não vai aparecer um negócio mega complexo. Vejam que eles têm células, que são chamadas células flamas, espalhadas por todo o corpo do animal. Que vai retirar essas substâncias tóxicas do corpo dele e mandar pro ambiente por meio desse poro excretor aqui. Tem até uma musiquinha que eu vou só começar, porque ela fala de outros filhos também. Então a gente vai cantar ela lá na frente, na aula de artrópodes. Mas eu vou dar só o spoilerzinho do começo, que é assim, ó. O resto a gente canta mais lá na frente, quando chegar a parte de artrópodes, tá bom? Então célula flama são essas células que são espalhadas no corpo inteirinho do animal, retirando as substâncias tóxicas e mandando por esse poro excretor, pra que ele possa eliminar no ambiente, tá? A reprodução deles, falando de reprodução, né? Pode ser uma reprodução sexuada ou assexuada. Sexuada é quando envolve troca de material genético, masculino e feminino. Assexuada é isso aqui, olha gente, isso que tá na imagem. Olha que coisa mais doida. Você pega o bichinho, corta em vários, de cada pedaço nasce uma planária nova, né? Olha que coisa mais interessante. E aí, gente, quando a gente fala da reprodução, a gente tem que lembrar que eles podem ser animais monóicos ou dióicos. O que é isso, professora? Monóicos são os chamados hermafroditas. São aqueles que vão ter tanto estruturas masculinas quanto femininas, tá? E dióicos são aqueles que apresentam o sexo separado. Você tem o macho, você tem a fêmea. Nós somos dióicos, os sexos são separados, tá? Ah, mas existem casos de hermafroditismo humano? Existe, mas é porque aí é uma falha no desenvolvimento embrionário, tá? É diferente daqui. Aqui tem animais que são monóicos mesmo. E dentro desses animais que são monóicos, ou seja, hermafroditas, eu tenho tanto aqueles que fazem autofecundação, ou seja, eles não precisam de um parceiro pra se reproduzir. O próprio espermatozoide deles fecunda o óvulo deles mesmo e beleza. E eu tenho aqueles que fazem fecundação cruzada, mesmo sendo hermafrodita, né? Mesmo sendo monóico, existe a troca de gametas masculinos e femininos. Em relação ao sistema nervoso, que nem eu já falei agora há pouco, né? Eles vão apresentar um sistema nervoso centralizado, ou seja, eu tenho esses gânglios cerebrais aqui, ó. Como vocês estão vendo, são em dois, tá? Não é um só, que nem a gente, são dois. E desses gânglios cerebrais partem esses nervos que vão se espalhar pro corpo inteiro do animal. Isso significa que ele vai ter uma percepção do ambiente muito legal, muito melhor, muito mais completa, né? E isso é importantíssimo pra ele, tanto em questão de captura de alimento, de fuga, né? E sobrevivência. Então, é isso. Características gerais dele são essas. Olha, que gracinha. A gente chega até a ser bonitinho, né? Essa vesguinha. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas doenças causadas por esses bichinhos. Começando aqui pela têniaz. A têniaz, então, é uma doença causada pela tênia. Têniaz é um plateuminto, então, um verme achatado. Aqui, olha que feiosa, né? Aqui. Ela pode ser causada por dois tipos de têniaz. A tênia sólion e a tênia saginata. Como que pega a tênia, né? Vou explicar como é que se contamina. Depois eu explico a diferença pra vocês entre a tênia sólion e a saginata, tá? A contaminação se dá por meio da ingestão de carne de boi ou de porco contaminada. Como é que funciona isso? Olha aqui, ó. Uma pessoa que ela tenha a tênia, ela vai eliminar nas fezes os ovos da tênia. Aí, vamos imaginar que esse cocô com esses ovos caem num gramado, num pasto, né? E aí, a vaquinha vai lá e coma a grama contaminada com os ovos da tênia. Então, a vaquinha ingere e come os ovos da tênia. Quando ela faz isso, ela tá ingerindo os ovos. Os ovos, eles caem no sistema digestório do animal. Quando ele chega lá no intestino, ele se rompe e ele libera uma larva muito, muito pequenininha. Mas essa larva é muito pequenininha. E aí, ela consegue atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. E aí, ela vai se alojar na musculatura do animal. Aí, quando uma pessoa come a carne crua ou mal cozida, e essa carne com essas larvas, né? Que são chamadas de cisticercos. As larvas recebem o nome de cisticercos. Ela ingere essas larvas. Essas larvas, então, passam pelo sistema digestório delas. Não é digerida, tá? E chega lá no intestino da pessoa. E ali, ela já começa a crescer e vai se desenvolver. E a pessoa, então, vai ter a tênia, tá? Então, recapitulando. A pessoa que tá com a tênia no intestino vai liberar ovos nas férias. A vaquinha vai lá e come seu alimento contaminado com esses ovos, né? Com esses ovos de tênia. Ela passa a ser uma vaquinha contaminada. Porque esses ovos, eles vão eclodir, eles vão estourar. Vão liberar uma larva que vai se alojar na musculatura dela, da vaquinha, né? Quando a pessoa come uma carne crua ou mal cozida, ela ingere esse cisticerco, que são essas larvas. E elas, essas larvas, vão começar a crescer e se desenvolver dentro do intestino da pessoa. Tá bom? É isso. E o porco? Bom, o porco é mais ou menos a mesma história. Então, a gente tem aqui. O ciclo, né? Com o porquinho. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa, tá? Uma pessoa que esteja contaminada, ela vai liberar ovos da tênia nas fezes. E aí, esses ovos, vamos supor que caia no ambiente, e o porquinho acaba comendo o alimento dele e acaba ingerindo esses ovos, tá? Quando ele come esses ovos, esses ovos vão passar pela corrente sanguínea dele, vão passar pelo sistema digestório dele, vão cair no intestino. Vai ser liberado, eclodido, vai liberar uma larva, que chama-se cisticerco, que vai se alojar na musculatura do animal. Quando você come a carne do porco cru ou mal passada, contaminada, no caso, né? Você come essa carne com cisticerco. E aí, essa larva, ela vai passar pelo seu trato digestório e vai se alojar no seu intestino. E pronto, você é uma pessoa contaminada, tá? O ciclo é exatamente o mesmo. A diferença é que uma é causada por bovino... Causada não, né? O bovino é o hospedeiro intermediário, e aqui quem é o hospedeiro intermediário são os suínos, tá? Essa é a diferença. E aí, lembrei que eu falei pra vocês aqui, que a teníase, né? Ela pode ser causada por dois tipos de tênia, a tênia sóleo e a tênia sanginata. Então, a que é causada pelos bovinos, né? Pela vaca ou pelo boi, é a tênia saginata. E aqui, a de porquinho, é a tênia sóleo, tá? Então, a sóleo é de porco, a saginata é da vaca, tá bom? Mas o ciclo é o mesmo. Você se contamina ingerindo carne de vaca, de boi ou de porco contaminada. Carne crua ou mal passada contaminada, tá bom? Quais que são as medidas profiláticas nesse caso, né? Qual a profilaxia? Como é que eu faço pra não pegar tênia? Bom, não ingerindo carne crua ou mal passada. Que haja uma inspeção nos abatedouros, né? Pra que não se comercialize carne contaminada. E também, bom e velho saneamento básico, né? Pra que a vaca, o boi, o porco, acabem não comendo uma carne, um alimento que tenha ovos de tênia, ok? Maravilha? Entendido, pessoal? Agora, também pode acontecer do ser humano ingerir os cistos, né? Então, ele ingerir os ovos e acabar tendo a chamada cisticircose. Porque aqui na tênia, ele ingere a carne da vaca, do boi, do porco, com a larva da tênia. Agora, também pode acontecer dele ingerir os ovos da tênia. E aí, ele tem a cisticircose, tá? A cisticircose, ela é causada, então, quando tem a ingestão dos ovos da tênia sólida. Só da sólida. Não existe cisticircose de tênia saginata, tá bom? É só de tênia sólida. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O ser humano, ele vai fazer o papel do porco. Vamos voltar lá? O porquinho, ele comia o alimento dele com os ovos da tênia, certo? Com os ovos da tênia sólida. Esses ovos passam pelo trato digestório do porquinho, chega no intestino, esse ovo estoura, libera uma larva, que vai atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e contaminar o corpo dele. Vai se alojar na musculatura dele, né? Então, a larva vai se alojar na musculatura. E aí, você contrai a tênia, a tênia-se, comendo a carne do porco. Crua ou mal passada, contaminada, certo? No caso, a cisticicose, você faz o papel do porco. Como? Comendo vegetais que estejam contaminados com ovos de tênia sólida, tá? Não existe carne contaminada com ovos. Quando você come a carne contaminada, ela já é contaminada com a larva. Agora, alimentos do tipo hortaliças podem estar contaminados com ovos da tênia, tá? Porque houve contato com fezes humanas contaminadas, tá? E aí, você não lava o alimento direito, acaba comendo esses ovos da tênia sólida. Aí, esses ovos, eles vão passar pelo seu sistema digestório, cair na corrente sanguínea, né? Chega ali no intestino e clode, primeiro, uma larva que atravessa a parede do intestino, cai na corrente sanguínea. E aí, essa larva vai se alojar em vários lugares, né? Olha aqui na imagem, por exemplo. No olho, no cérebro, né? Por aí vai. Profilaxia aqui, então, saneamento básico, bom e velho saneamento básico. E lavar bem os alimentos, né? Lavar bem as hortaliças antes de consumir. E, por fim, nós temos uma outra doença causada por animais do tipo platelmintos, que é a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. A esquistossomose, ela é causada por esse esquistossoma mansoni, o nome é meio feio mesmo, tá, pessoal? E a contaminação se dá por penetração das larvas do esquistossoma pela pele. Como que funciona isso? Olha só. Olha o que esse menininho tá fazendo, ó. Então, uma pessoa que esteja contaminada com o esquistossoma, ela vai liberar ovos nas fezes. Aí, esse cocô cai numa represa, por exemplo, num lago, né? E aí, o que que acontece? Esses ovos, entre dois e cinco dias, eles eclodem, eles estouram e liberam uma larvinha. Essa larvinha, ela é chamada de miracídio, ok? E aí, esse miracídio, ele vai penetrar a pele de um caramujo. Como assim um caramujo, professora? É, aqui a gente tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. É um caramujo de um gênero específico, tá? Não é qualquer caramujo, é do gênero bionfilária. E aí, ela vai passar uns 15 dias, mais ou menos, dentro desse caramujo. Onde ela vai crescer, se transformar, se desenvolver, tá? E aí, ela sai num estágio que é chamado de cercária. E aí, o que que acontece? Uma pessoa tá lá, nadando nesse rio, né? Dias depois do cocô ter caído ali. E aí, essa cercária, ela penetra pela pele da pessoa. Ela é muito pequenininha e ela penetra pela pele da pessoa, caindo na corrente sanguínea. Então, tem até uma frase clássica, que é, nadou e depois coçou, esquistossoma mansoni pegou. Então, nadou e depois coçou, esquistossoma mansoni pegou. Porque é bem isso mesmo, né? Ela penetra pela pele, dá uma coceirinha. E aí, a pessoa contraiu, então, a esquistossomose. E aí, essa larva, ela vai dar um rolê pela corrente sanguínea. Até que ela vai se alojar no fígado, principalmente, e nos vasos mesentéricos. Vasos mesentéricos são esses vasos sanguíneos que ligam o fígado ao intestino. Ali, ela vai se desenvolver, causando inflamação abdominal na pessoa. Muita dor e inflamação no fígado. Por isso que fica com essa barrigona, né? Chamada de barriga d'água. Às vezes, você olha crianças, principalmente, muito magrinhas, mas que tem esse barrigão. Não é verme, né? São esses vermes aqui. E profilaxia, né? Como é que a gente faz pra evitar isso? Saneamento básico, é o clássico. Saneamento básico. Tratamento dos doentes. Tratamento dos doentes também vale pra temíase. E combate ao caramujo, né? Eliminar o caramujo. Professora, se eu nadar numa lagoa que não tem caramujo, tem chance de eu pegar? Ah, se não tiver caramujo, com certeza, né? Se não tem mesmo, não é só você que não tá vendo, não tem mesmo. Não tem, pessoal. Porque se esses ovos caírem na água, aí o miracídio é liberado. Se não tiver um caramujo pra ele entrar, e ele tem óbvio, 24 a 48 horas pra invadir um caramujo. Se ele não achar nenhum caramujo nesse período, ele morre, tá? E esse estágio de miracídio não penetra a pele do ser humano. Precisa ser um estágio cercário. E ela só vira cercária dentro de um caramujo. Então, o caramujo, ele é peça-chave aí nesse processo. Tá ok? Belezinha? Entenderam? Então, é isso, pessoal. Então, são essas três principais doenças causadas aí por plateumintos, tá? A teníase, a cisticircose e a esquistossomose. Vamos fazer uns exercícios bem rapidinho. Vamos lá. Um. Olha, caiu esse ano em vestibular, hein, galera? A hidatidose cística é uma verminose provocada pelo Echinococcus granulosus. Verme chamado porculamente de tênia anã. Enquanto a teníase tem como um dos organismos causadores a tênia sóleo ou tênia. E aí, cuidado com esse tipo de exercício, gente. Porque é aquele exercício que, às vezes, os alunos se desesperam quando é pego num Enem, no vestibular, né? Fala assim, ah, a professora não falou dessa doença, né? Eu não lembro dela ter falado. Aí fica nervoso. Erra o exercício e eu nem precisava saber, né? A gente não fala muito porque ela é uma doença causada por plateuminto também. Mas não é tão comum, né? Então, a gente acaba não falando tanto. Então, mas vamos ver o que ele quer, né? Em relação às tênias, é correto afirmar que... A tênia sóleo desenvolve o cisto e cerco dos músculos do boi, que é seu hospedeiro intermediário. Não, gente. A tênia sóleo é do porco, tá? A tênia saginata é da vaca, do boi. B. A tênia sóleo e o equinococcus granuloso são vermes com sistema digestório completo. Gente, eles são plateumintos. Plateumintos têm sistema digestório incompleto, tá bom? Então, é falsa também. A tênia sóleo desenvolve a fase larval em ambientes de água doce. Não. A tênia sóleo desenvolve o estágio larval dentro de suínos. Tá errado, né? Não tem nenhuma fase da tênia que ela vai pra água. D. A tênia sóleo e o equinococcus granulosos pertencem ao grupo dos plateumintos, que engloba também espécies de vida livre. Verdade, pessoal. Isso aí, né? Eles fazem parte dos plateumintos que têm representantes de vida livre. A planária é um deles, por exemplo, tá? Então, está correta. A alternativa D. Vamos ver a E. A tênia sóleo, uma adulta, realiza a reprodução no sistema do hospedeiro intermediário. Não. Reprodução ocorre no intestino do hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, tá? Então, a alternativa D. Próxima. 2. Enem. Isso aí. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Então, basicamente, é uma questão que fala de vacina, né? Eu quis trazer aí pra vocês, porque a gente está discutindo tanto isso, né? Vacina, né? Nos tempos atuais, eu acho que vale a pena. Então, o que a vacina faz, né? Ela impede a penetração do parasita pela pele? Não. Não. Vai continuar penetrando do mesmo jeito, né? Só que o esquema é o que acontece lá dentro. Vamos lá. Eliminar o caramujo para que não haja contágio? Não. Não tem como a vacina eliminar um caramujo, né? Não. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Ele faz um bloqueio ali. Não, você não vai para o fígado. Não, né? Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Ou seja, vai agir no esquistossomo na água? Não, né? O que vai fazer, então? Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Então, enquanto o tradicional é um medicamento, a pessoa vai ficar doente e aí vai tomar o remédio. Com a vacina, não. Com a vacina, eu crio anticorpos que vão combater o parasita antes que ele cause qualquer sintoma no indivíduo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido. Não esqueçam a aula de nemateumintos, tá bom? Próximo vídeo nemateumintos ainda para essa semana. Beijos. Tchau, tchau.